Música Bem, estamos de volta com você hoje com o tema Restaurando os valores da família E dentro deste tema vamos falar sobre Que é sempre tempo, sempre é propício, sempre é momento De nós recomeçarmos Sabe aquele ditado que as pessoas dizem Ah, não se chora sobre leite derramado Ah, derramou o leite, então não chora mais porque não adianta Porque como é que você pode pegar um leite que já se derramou? Não tem como você pegar de volta aquele leite e colocar dentro daquele jarro Daquele bulezinho, porque ele derramou Então por isso que tem essa expressão Não se chora sobre leite derramado Mas para Deus isso não existe Porque nosso Deus é Deus de restauração Deus de recomeço Deus do impossível Deus que pode fazer infinitamente mais Acima daquilo que nós pensamos Acima daquilo que nós pedimos Ou pensamos Conforme o seu poder que opera em nós Ele fará infinitamente mais Então nós podemos dizer hoje Que é sempre tempo de recomeçar Deus Ele não conhece essa expressão Ah, o leite está derramado Foi catastrófico demais O casamento acabou O filho foi embora A dificuldade está terrível Tudo não está mais como era antes Não tem mais maneira Não tem mais jeito Não tem solução Deus não conhece o impossível Então nós vamos entender isso hoje Que para Deus Sempre tem possibilidade De recomeçar Nós servimos um Deus De graça De perdão E de amor Lembre-se dessas três palavras Graça Perdão E amor Você lembra de Pedro na Bíblia Aquele discípulo de Jesus? Pois é, Pedro De uma certa forma Negou Jesus Traiu de uma certa forma Ele negou Isso a gente sabe Mas você se negar É como se fosse uma traição Ele negou Jesus Três vezes E você poderia pensar Ah Se isso acontecesse hoje O ministério Um pastor ser traído por alguém Negado Aquela pessoa Que não Não é Não estava ali do lado Ela seria colocada Numa prateleira Entre aspas Ninguém vai chamar ele Para pregar mais Ninguém vai Convidar ele Para fazer nada Porque ele Negou Autoridade Pedro Aquele que negou Jesus Aquele que falou Não conheço ele Não sei quem é Sabe por que que Pedro Foi o pregador No dia de Pentecoste? Porque Deus é um Deus de amor De perdão Um Deus de graça Se fosse acontecer isso hoje Quem sabe Pedro estaria lá de escanteio Num canto Mas quando nós Entendemos o que Deus fez Nós também Podemos fazer Ouça bem essa palavra Porque as vezes a gente só pensa O que Deus é pra nós Ele é graça pra mim Ele é amor pra mim Ele é perdão Mas se isso tudo está na minha vida Eu tenho que ter isso Para com os outros Se ele derramou sobre mim Sobre mim vem E sobre mim sai Então de mim Da Raquel E de você Deve sair graça De mim e de você Deve sair amor De mim e de você Deve estar evidenciado Diariamente Nos relacionamentos familiares O perdão Porque Deus é um Deus de graça Perdão E amor Deixa eu te contar um exemplo Um exemplo bem vívido Esses tempos passados Eu estava triste Estava triste com uma pessoa Que eu amo muito E no meu coração Eu estava julgando essa pessoa Porque essa pessoa me feriu Essa pessoa Traiu minha confiança E essa pessoa fez algo Que feriu meu coração E eu estava ali Com essa pessoa Que eu amo Uma pessoa do meu convívio E Estava muito triste com ela E lá dentro do meu coração Eu estava julgando É Errou Fez mal Me feriu Desobedeceu Deus Fez isso Fez aquilo E Interiormente Eu estava Julgando essa pessoa No meu coração Sem falar uma palavra Só aqui Boca calada Mas o coração Com pensamentos Maus De julgar De criticar aquela pessoa É Fez isso Fez aquilo Feriu Machucou Traiu Denegriu E eu estava ali De repente Um versículo Entra Na minha mente No meio do meu Momento De julgar Em silêncio Ninguém sabia Podiam estar olhando pra mim Achando Olha que beleza Ali a pastora Mas no meu coração Eu não estava bem E naquele momento O Espírito Santo Colocou um versículo Eu sei que foi ele Porque o diabo Não vai te dar versículo Não A palavra É Deus que revela E ele colocou A referência No meu coração Ele colocou assim Eu estava ali Julgando Chateada E aí Vem aquele versículo Romanos 5 e 20 E eu parei Hum Romanos 5 e 20 Mas por que Está vendo esse versículo No meu coração Só pode ser Deus O que Deus Quer falar comigo Parei de criticar Por um pouquinho Fui lá na minha Bíblia Abri minha Bíblia E sabe o que Deus Falou pra mim Em Romanos 5 e 20 Estava escrito Aonde abundou O pecado Superabundou A minha graça Foi a resposta Para a minha crítica Estava lá criticando O pecado Que aquela pessoa Cometeu E Deus Estava me dizendo Mas aonde Aquele pecado Foi cometido Aonde ele veio A ser Aonde ele abundou Maior Maior do que ele Foi a minha graça Para perdoar Na hora Acabou A crítica Na hora Parei De fazer O que estava fazendo E eu pedi Perdão a Deus E eu falei Senhor É verdade Não tem argumento Contra a tua Palavra Porque Aonde Abundou O mal A tua graça Foi maior Então hoje Se você está esquecendo De tudo que está sendo falado Aqui Não esqueça Desses três pilares Para restaurar A tua família O teu lar Para Recomeçar Em 2016 Amor Perdão E graça Porque foi pela graça Que você foi perdoado Graça E o perdão É evidente Na tua vida Jesus te perdoou E o amor dele Fez tudo isso possível Então você pode ser Também canal Disso Que você recebeu Com tanta Tanto Tanta graça E de graça Veio sobre você E naquele momento Que Deus me falou isso Eu pude entender Sabe Nós erramos Ninguém é perfeito Você também fere pessoas E eu também Mas se nós estamos dispostos A pedir perdão Nos arrepender Deus irá Recomeçar Conosco Davi errou Pecou Mas ele recomeçou Jacó errou Mas recomeçou Então muitas pessoas Na Bíblia Que você olha E acha Ele viveu uma vida Perfeita Pedro errou Mas Deus deu a chance De ele recomeçar E assim que Deus Quer com você Hoje Nada é grande demais Que o amor de Deus Grande no sentido De pecado De errado Que o amor de Deus Não pode alcançar você Então é sempre Tempo De recomeçar Você pode recomeçar Porque Deus Vai te garantir Deus vai te chamar Deus vai te ajudar Porque a graça dele Sabe Aonde haverá graça Haverá recomeço Aonde há perdão Haverá recomeço Aonde há amor Haverá recomeço E você É esse agente Desse amor Se você quer recomeçar Deus vai te dar capacidade Para recomeçar Porque o amor você tem Para recomeçar O perdão Deus te dá Para você recomeçar A graça Deus te dá Porque muita graça Deus deu para você Então aonde há perdão Amor E graça Sempre haverá Recomeço E nós temos que entender isso Quem tem Jesus Tem graça Para oferecer Quem tem Jesus Tem amor Para oferecer Quem tem Jesus Tem perdão Para oferecer E é isso que Jesus quer Amém Uma outra coisa importante Para nós hoje Entendermos É sempre tempo De valorizar Porque quem sabe Hoje Você precisa Valorizar mais Essa pessoa Que Deus lhe deu Que é A tua esposa Que é o teu esposo É tempo Hoje De dizer Olha Eu amo você Eu gosto De você Não espere Para quando a pessoa Estiver no leito Da morte Para você dizer Que você a ama Para você valorizar Ela Para ela estar ali Se não estiver no leito Da morte Mas ela está ali Talvez inválida No sentido que ela não pode Trabalhar mais Não pode fazer muita coisa Aí você vai Estar com ela Mas o momento De você estar De elogiar É hoje Essa pessoa É o teu maior tesouro Teus filhos Tua família Então hoje É tempo De você Dar valor Hoje é tempo De dar flores Para tua esposa E não no dia Que ela morrer E você colocar no túmulo Por que colocar No dia que morre Ela não pode cheirar Não pode ver Para que dar flor Dê flor para ela Enquanto ela está viva Que ela pode cheirar Hum, que lindo Olha que bonita Essas coisas Ela pode ver Pode colocar Pode enfeitar a casa Então esse é o momento Pós-morte Não adianta mais É em vida Que nós demonstramos O amor Valorização Por isso o Espírito Santo Está falando com você hoje E comigo Sempre é tempo De valorizar E se nesse ano passado Você não deu valor Comece agora A valorizar Essa pessoa Que Deus Lhe deu É imperfeita? É Você é perfeito? Eu sou perfeito? Então Nós não podemos Pontar dedo para ninguém Porque somos Imperfeitos Somos Falhos Somos Como a Bíblia diz Pobre Cego Miserável E nu Todos nós Mas aonde abundou A graça O pecado Super Abundou A graça Então Então sempre é tempo De você Valorizar Sempre é tempo De perdoar Nós estamos falando De recomeçar Então se você está Recomeçando O que vai fazer você Recomeçar um relacionamento E fazer com que ele Seja um relacionamento Abençoado É a graça O perdão Então sempre é tempo De perdoar Sabe? E o casamento É o lugar Onde a gente mais Deve exercer Perdão Porque o casamento É um ambiente É um relacionamento Onde duas pessoas Estão juntas sempre E quando a gente está junto Sempre vai dar uma fricçãozinha Sabe? Quando tem aquela máquina Que está junto Com a outra peça Daqui a pouco Se não tem um óleo Ela começa a dar uma fricção Então nós temos que entender isso Que vai ter momentos difíceis Mas o perdão Sempre irá Dar possibilidade De um recomeço Muitas pessoas Muitas pessoas Não podem recomeçar Porque não tem perdão Perdão está ausente A graça A graciosidade O amor Como poderá haver recomeço? Mas onde há amor Há recomeço Onde há perdão Há recomeço também Por isso sempre é tempo De perdoar Não vai sair de moda nunca Sempre vai ser tempo Sempre vai estar Sabe? Em voga, né? Vai ser para estar lá Algo que você Que nunca vai sair de moda Nunca Você vai deixar de usar É o perdão Sempre vai ser tempo De perdoar E por que não agora Nesse começo de ano Você começar Com o perdão Começar bem Perdoando pessoas Que você ama Que lá no fundo Você ama Mas você está sentindo Quem sabe Orgulhoso No teu coração Porque orgulho Muitas vezes Nos impede De perdoar Muitas pessoas Não perdoam Sabe por quê? Porque tem orgulho No coração Ah, mas me feriu muito Sabe o que é isso? Orgulho Ah, mas o meu nome Me denegriu Me fez isso Orgulho Ah, mas fez Não sei mais o quê E tirou minha honra E mexeu com o meu nome Orgulho O orgulho É um vilão Ele impede O perdão E hoje Você não vai deixar Que o orgulho Domine a tua vida Porque o orgulho É a característica Mor Principal A essência De Lúcifer Satanás Ele Teve uma queda Muito feia Por causa do orgulho Vale a pena Nutrir esse sentimento Maléfico Maligno Um sentimento Que é pecaminoso Porque é pecado E que gera outros pecados Porque o orgulho O orgulho Ele é o pai Da inveja Da ganância Da impaciência Então Eu acho que não É tempo hoje De nós revermos Essa atitude E por último É sempre tempo De mudar Ninguém gosta de mudar Mudança É algo que mexe com a gente Porque nós gostamos de ficar Acomodados Daquela maneira Naquela casa Naquela cadeira Naquele lugar Mas Deus É um Deus Que sempre está Nos renovando E trabalhando E nos Capacitando Então hoje Deus está falando Comigo E com você Que sempre É tempo De haver Mudança Em nós É sempre tempo De mudar Porque tem pessoas Que podem pensar Assim Eu nasci assim E vou morrer assim Porque minha avó Era assim Minha bisavó Era assim Eu vou ser assim Você pode quebrar Esse molde A minha avó Ela era uma mulher Difícil Eu também sou Você pode mudar Teu temperamento Não que você vai mudar Mas o Espírito Santo Vai te ajudar No domínio próprio No amor Na graça Na temperança Sabe Na bondade E ele quer fazer isso Com você e comigo Então Sempre é tempo De mudar Sim Mudar Nossas atitudes Nossa maneira De ver pessoas De tratar pessoas De rever valores De rever atitudes E dizer Sabe uma coisa Eu posso mudar O salmista Davi Ele percebeu isso No momento Que ele fez Aquela oração No salmo 51 Versículo 10 Onde ele fala Senhor Cria em mim Um coração puro E restaura E renova Dentro de mim Um espírito Reto Um espírito Inabalável Davi Homem segundo O coração De Deus Ele Entendeu Que ele podia Ser melhor Que ele podia Ser Sabe Trabalhado Que ele podia Poderia haver Mudança nele Tanto que ele fala Senhor Cria em mim Me refaça Me faz Cria em mim Um coração melhor Um coração novo Essa deve ser Nossa oração Nesse início De ano Senhor Eu sei que eu posso Recomeçar Porque sempre é tempo De recomeçar Sempre é tempo De valorizar Sempre é tempo De mudar E de perdoar E eu quero fazer isso Senhor Com a tua ajuda Cria em mim Ó Deus Essa oração Eu não estou falando aqui Para você Se impressionar Não Mas uma oração Que eu e meu esposo Fazemos Juntos Muitas vezes Antes de dormir Às vezes no carro A gente olha um pro outro Lembra aquela nossa oração? Vamos falar ela? Vamos A gente fala Senhor Cria em mim Um coração puro E restaura dentro de mim Senhor Um espírito Inabalável Um espírito reto É o que eu Peço Senhor Comece este ano Com essa mente Com essas possibilidades De mudança Porque sempre é tempo E você pode falar Mas eu tenho cabelos brancos Como é que eu vou mudar? Para Deus não existe Essa questão De idade De cabelo branco De tempo Não A gente pode mudar Nosso pensamento Com 90 anos Com 60 Com 70 Com 40 Com 20 Porque sempre Deus irá Te capacitar Te ajudar Para que você entenda Que para Deus Não há impossíveis Mas ele trabalha Com a gente Você está entendendo? Ele trabalha Conosco Nós não somos Uma mula Que tem que ser Arrastada no cabresto Assim, sabe? Não, Deus não quer Tratar você assim Ele não trata Ele trabalha Com você Aonde você dá A possibilidade De ele trabalhar Se o teu coração Está aberto Se você está sensível Se você está disposto Esquer Deus vai trabalhar Com você Agora se você fala Assim Eu não vou mudar Eu não vou perdoar Eu não vou valorizar Ninguém Então fica difícil Haver Possibilidades De restauração Mas eu sei que Deus está falando Com pessoas Nesse momento Que estão dispostas Que estão deixando Cair o orgulho E dizer Sabe uma coisa? Tem espaço Na minha vida Para mudança Tem espaço Na minha vida Para ser diferente E eu quero E é isso que Deus Quero ouvir Da tua boca Para você começar Esse ano de 2016 Com uma nova atitude Um novo tempo Então temos que ter Novas atitudes Uma nova disposição Para dizer Sempre é tempo Tempo de recomeçar Sempre é tempo De valorizar Sempre é tempo De perdoar E sempre É tempo De mudar Amém? Lembre-se Essas três palavras Amor Graça E perdão Porque é onde Amor Haverá restauração Onde há perdão Haverá restauração Onde há Graça A graça de Deus Que é Derramada em você E você derrama Para outros Haverá também Restauração Fica com a palavra De Deus hoje Nós vamos agora Parar um pouco Por aqui E nós vamos Orar com você Nós vamos agora Para um breve intervalo Mas a gente vai voltar Em oração Pela tua vida Daqui a pouco mais Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Para mim Tchau 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 Tchau